VOLTA! Obedeça ou sacrifique sua filha. Salve, Ming. Agora os tributos de Ardentia. Majestade, nós, o povo de Ardentia, sofremos desde que explodisse nosso reino. Nada posso oferecer este ano, exceto minha lealdade. Príncipe Tano, nada nos agrada mais do que isso. Mas diga-nos, qual é o tamanho da sua lealdade ao nosso imperador? Sem limites. Ficamos felizes por ouvir isto. Caia sobre sua espada. Mostre-nos esta lealdade. Jogue-se sobre sua espada. Que este feito do príncipe Tano seja um exemplo para todos os reinos de Mongó. Forte, Ming. Ficou-se sobre sua espada. A CIDADE NO BRASIL